A dona Sandra pergunta, ela tem a mãe de 72 anos com cirrose hepática, já fez três parasinteses e na última retirou seis litros de água e permanece inchada. O que o senhor aconselha? Oi, tudo bem? Nós, nesses casos de cirrose e chá com líquido na barriga, o melhor tratamento e o que é definitivo é o transplante de fígado. Existem outros tratamentos com diuréticos, com fazer a retirada, a paracentese do líquido da barriga com infusão de albumina, sempre tem que infundir com albumina para tratar paliativamente, isso é um tratamento que não resolve a causa. O que resolveria a causa é o transplante de fígado. Pela legislação brasileira, o transplante de fígado deve ser feito em doentes com até 70 anos. Sua mãe tem 72 anos. Então, se ela tiver uma boa forma física e tiver uma saúde boa, não tiver problema cardíaco, não for diabético que é muito grave, etc., ainda ela pode postular o transplante de fígado que seria o tratamento definitivo. Se não puder fazer o transplante, é a paracentese com reposição de albumina periodicamente e o uso de diuréticos que só pode ser feito por um grupo que trate de doenças do fígado com experiência. Então, eu acho que essa é a melhor maneira de prevenir complicações, tratar com um grupo que esteja habilitado e indicar a melhor forma de tratamento para sua mãe.